O feriado começa com instabilidade para quem vai para o litoral norte. Isso por causa dos ventos úmidos que sopram do mar e aumentam a nebulosidade na faixa leste. Nas outras regiões, o tempo firme predomina. Podem ocorrer chuvas isoladas na região metropolitana. O dia começa com 13 graus em Porto Alegre. O tempo fica assim também no litoral sul. Faz 23 graus em Rio Grande. Na serra, podem ocorrer precipitações durante a quinta-feira. Em Vacaria, a mínima é de 10 graus. Já no centro do estado e na fronteira oeste, o sol brilha. A máxima é de 27 graus em Cachoeira do Sul e de 28 graus em Uruguaiana.